Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, foi andando com 15,180 aí carregado, houve um probleminha aí, meu patrão tá no outro caminhão, só que lá no Bota Fora não tem máquina nenhuma, ele agarrou com o caminhão, aí eu tô acelerando pra ir lá ajudar ele a desatolar o caminhão, valeu galera? Vocês gostando do vídeo aí, daquele like, daquela curtida, podendo compartilhar, gostando, se inscreve no canal, vai ser muito importante, valeu gente? Um abraço aí, daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês como que o caminhão tá atolado lá, tá agarrado e como que a gente vai conseguir fazer pra atirar, valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto, tô aí na rodovia aí, acelerando com os dois pés aí pra poder, pra poder socorrer ele, valeu galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, daqui a pouco eu tô de volta. Fala aí galera, cheguei aí, o caminhão tá agarrado, entendeu? Conseguiu sair aí, eu tô carregado, vou tentar tirar ele aqui agora, entendeu? O terreno é meio mole mesmo, aí eu vou descarregar um pouco o caminhão aqui pra me puxar ele, valeu galera? Vou tentar desagarrar ele aqui agora, valeu? Tô voltando já. Valeu galera, voltando aí ó, consegui desatolar o caminhão do chefe aí ó, tava atolado aí ó, consegui puxar, tive que erguer o suspensor, né, o truque carregado pra tracionar melhor o caminhão, entendeu? Dos dois, dos dois, dos dois caminhões, valeu galera? Vocês gostando aí, dá aquele like, dá aquele joinha, podendo se inscrever lá no canal, pô, agradeço muito, valeu galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.